Sara é que menos come! A bichinha já tô com pena de tão desnutrida Esquinha, esquinha e a barriga não diminui Pode soltar Pode soltar, Sara, a barriga Eu acho que esse daí já é bem uns 5, o copo É quantos? Ah, Sara Ela nem comprou Perdeu até a soma Ainda foi a terceira Ainda foi Ai, não tem pra quem puxar Eu só comi 2,5 Até já, você tá pelejando, meu Deus Meu Deus, foi andado até derrota Ele disse que foi muito sacrifício pra arrumar Você pode se perder assim, hein, Jadson? Tá gostoso, Jadson? Oi Oi